As denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes caíram 19% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o ano passado. Ao todo, foram 1.091 denúncias a menos no período. Os dados são do Disque 100. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram observadas algumas falhas no serviço, como demora no atendimento. Apenas 60% das ligações eram atendidas e desse número, 11% tinham retorno dos órgãos competentes, como conselhos tutelares, delegacias e Ministério Público. Para melhorar o serviço, o Ministério vai ampliar os canais. Além do Disque 100, a denúncia poderá ser feita por mensagem de celular, redes sociais, aplicativos ou pelo site Humaniza Redes. Será possível ainda, para pessoas com deficiência auditiva, fazer videochamadas e conversar por libras. Nenhuma denúncia é ignorada no Disque 100. Todas as denúncias, elas recebem o encaminhamento e depois tem o acompanhamento do Ministério. É um instrumento forte que precisa ser melhorado, fortalecido. Estamos trabalhando nessa direção, mas é um instrumento que o Brasil pode confiar. A militar Isis não se descuida. Para evitar que os filhos estejam expostos a qualquer tipo de violência, ela acompanha o dia a dia dos garotos e fica atenta, especialmente ao acesso deles à internet. A gente monitora diariamente o que eles estão vendo, quais os youtubers que eles estão acompanhando, a escola também dá um feedback com relação a tudo que eles estão dando uma olhada, tanto na parte de estudo mesmo e a gente fica de olho mesmo, né? Instagram, essas coisas todas, para não deixar esse acesso muito livre.